Sistema Satisfação Total do Cliente O SST é um serviço pós-venda incluído em todas as nossas soluções. Ou seja, após a conclusão do projeto, o SST garante-lhe 20 dias para rever o nosso trabalho, independentemente da sua dimensão ou duração. Durante este período, pode solicitar uma revisão, correção ou adaptação, sem quaisquer custos adicionais. O SST faz parte do nosso processo de qualidade enquanto empresa certificada pela Norma Internacional de Qualidade ISO. Tudo para garantir a sua total confiança e satisfação. Vejam como o seguro da casa que acabou de comprar, que atua e protege de eventualidades que possam surgir para além da duração do projeto. O SST é uma ferramenta que lhe garante segurança e proteção absoluta. AP Portugal. Sempre ao seu lado. AP Portugal. Sempre ao seu lado.